Eu praticamente já fiz tudo que eu poderia ter feito aqui no primeiro mundo E a próxima coisa que eu posso fazer é literalmente mandar o pé daqui, mano, ir embora E cara, pra eu poder ir pro segundo mundo, que é o próximo mar, eu preciso pegar no mínimo level 700 E olha só, parece pouco, mas falta ainda bastante, cara Pra ser bem sincero ali, falta... Eita, eu não consigo pegar essa missão ainda, achei que eu conseguia Mas falta ali, vamos ver se eu ainda sou bom de conta, 78 Falta 278 levels pra gente poder chegar aí no segundo Sia, né? Que é o segundo mar onde vai liberar mais coisas pra gente Inclusive, eu acabei de pegar 300 de maestria aqui no meu estilo de luta, né? O Black Lag, e o que eu já vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo do oceano e eu vou pegar o meu outro estilo de luta, né? Que aqui, se a gente vir aqui no fundinho, eu já mostrei pra vocês A gente tem o Alter Kung Fu, então eu já vou pegar ele aqui sagastamente, né? Nossa, esse aqui tá 251, ok, isso é bom, né? Que logo, logo a gente já pega o elétrico e tudo certo Agora a questão principal é o seguinte, mano A gente precisa aí pegar esse level 700 E tamo numa tarefa relativamente fácil, né? Se é que a gente pode dizer assim Eu tô com um money, tá? E esse money tá reservado pra poder fazer algumas coisas Em paralelo a esse vídeo eu tô gravando um outro Onde eu tô terminando de pegar todas as espadas aqui do primeiro mundo Pra eu finalmente poder ir embora daqui Só que, cara, eu não tenho money suficiente Até porque pra conseguir todas as espadas pode parecer barato Mas na verdade é muito caro Eu até queria girar algumas frutas Porque eu ainda tô atrás de pegar algumas frutinhas aí pra poder ajudar a gente Só que, mano, inviável, tá? Até porque o money que a gente ganha aqui A gente guarda pra poder gastar com as nossas espadas E, cara, impressionante como tem espada cara Se você quiser entender o que eu tô falando Vai lá depois e assiste o vídeo, né, mano? Que vai tá aí E, ó Deixa eu ver Quando completa a missão Já ganha uma graninha Uma graninha mais da hora Bom, agora a gente precisa upar, né? Tem algumas opções que eu posso fazer Como usar o dobro de XP Não sei se eu vou fazer isso Mas Vamos lá Até porque a gente tem alguns códigos pra poder upar Enfim A gente tá aqui agora na ilha embaixo do oceano Eu acho que nessa ilha Depois a gente só vai pra ilha do A gente vai pra Skypiea V2 Que, no caso, seria lá em cima Na verdade, a gente pega ali o primeiro ainda, né? Só que no final Daí depois a gente vai pro Skypiea V2 E daí depois de Skypiea V2 A gente vai pra Water 7, né? Que, no caso, é a fonte lá Enfim Bom, se a gente seguir o nosso fluxo aqui Do jeito que tá Daqui 3 horas A gente vai tá no level 700 E, bom Eu conto pra vocês se essa profecia se cumprir Agora o figurino mudou, né, meus amigos? A gente já tá aqui indo pra penúltima ilha, né? A gente ainda não pode dizer que é a penúltima ilha Até porque aqui a gente tá com os guardiões de Xandia, né? Acho que é assim que fala Os guardiões divinos aqui E minha logia ainda não tá funcionando Mas tudo bem, né? A gente dá um jeitinho aqui Eu ando fazendo as coisas mais ou menos desse jeito aqui, ó E dá tudo certo Agora a gente desce, ó O porradão nos caras E de boa, mano Tamo farmando o nosso moneyzinho Como vocês sabem Pra poder pegar as espadinhas, né? Isso aí a gente vai fazer posteriormente Mas, cara, tá bem tranquilo Quando eu chego aqui Já me dá um alívio muito grande, né? Até porque a gente sabe Quando a gente tá chegando, tipo, nesses locais Que falta bem pouquinho aí Pra gente conseguir finalmente Ir pro segundo Cia, né? A gente sabe que a partir daqui Tipo, as coisas já ficam bem mais tranquilas A gente já não tem mais a preocupação Tipo, o mais complicado mesmo É lá a ilha, né? É o vulcão Que lá é chato Mas a gente passou com uma estria Foi bem tranquilo dessa vez Pra ser bem honesto Achei que seria, tipo, bem mais difícil Será que agora a minha logia tá funcionando? Ainda não Agora, tipo, a logia Ela começa a ficar, tipo, mais difícil Pra gente conseguir pegar Já não tá mais tão fácil Igual, tipo Era nos levels mais baixos Eu acho que aqui a gente vai conseguir pegar mais O efeito de logia Mais ou menos ali com Level 458 Eu acho que a gente precisa de 8 levels de diferença Pro efeito logia, tipo, dar uma tchutchada, tá ligado? Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza A gente vai tirar essa prova aqui agora Porque agora no comecinho Quando a gente, tipo, pega essas missões aqui É... A gente consegue, tipo É... Upar bastante level E eu acho que vai dar pra upar esses dois levels que estão faltando aqui Deixa eu já derrotar esses dois aqui E eu acho, né? Que a gente vai pro 458 Terminando essa missão Como eu disse, tipo Quando a gente acaba de chegar, tipo, numa missão que tem um level mais... Ai, eu vou morrer, mano Pera Pera, pera Aí, beleza Nossa, não foi, mano Tipo, ficou bem pouquinho, é Agora, se não for É... Tipo, pro 400... Pera, eu vou aumentar aqui Mec, mec, mec Vou upar a defesa É... Se não for agora, ó Né? Não foi Se não for, tipo, pro... Vai... Vai... Vai no 459, né? Tipo, não vai no... No 458, né? Vai upar os dois... Eu acho que eu vou terminar de upar E eu não vou nem ter concluído a missão Eu acho que eu consigo terminar de upar aqui Nos NPCs Eu tenho que tomar cuidado, mano Tipo, as habilidades da... Do Water Kung Fu Elas não são habilidades muito boas Pro farm, né? Por que, João? Que elas não são muito boas pro farm Porque elas espalham muitos inimigos Tipo, quando você quer farmar em grupo A melhor coisa que você faz, tipo, é Não espalhar ninguém Tipo, ó Meu Z dá esse socão que manda os caras meio longe Aí tem esse aqui também que manda longe Então, tipo assim Acaba criando essa confuseira, né? Que pra mim não é... Não é nada interessante Aí, ó O Pay Será que agora já tá funcionando? Senão a gente já vai saber que é só no level 459 Vamos ver Ah, já tá funcionando 8 levels de diferença Agora é Mech Mano, a partir de agora é só alegria Toma E agora que a gente pegou o level o suficiente Na verdade, já passei até um pouquinho, né? Porque pra gente poder ir pro próximo estágio Que no fato seria no Skypiea V2 A gente precisa de level 475 Na verdade, 475 é o level da missão Vocês podem ver aqui, ó Xanda, tal Os 475 a gente já conseguiria fazer, né? E eu passei um pouquinho Na verdade, né, mano Eu já tinha conseguido faz um tempo Tinha feito algumas missões aqui, né? E tô vindo pra cá agora, né? Porque eu fui ver o vídeo E o vídeo simplesmente tinha sido... Eu deletei sem querer Desculpa, desculpa! Eu errei! Eu sei Mas já vamos derrotar aqui os... Os meninos Xanda, né? Porque nós é daqueles piques E, cara, tô com 305 de maestria Do nosso estilo de luta aqui Que é o Sharkman Karate, né? O Kung Fu... O Sharkman Karate Kung Fu Aquático tá escrito ali É... Eu confundo porque é o outro Que é o Sharkman Karate, né? Acho que é isso E eu vou trocar, né? Sim, simplesmente vou trocar Porque a gente sabe Que pra gente poder pegar o super-humano, né? Que é o estilo de luta que a gente quer É... No próximo mundo A gente precisa ter 300 de maestria Em todos os outros estilos de luta Então, pra não perder tempo Pra chegar no segundo mundo E ter que ficar, né? Perdendo tempo Eu já vou fazer o quê? Já vou vir aqui, ó Play, play Deixa eu ver onde eu tô caindo A gente cai meio longinho Já vou vir aqui, ó Nessa pedra Porque é nessa pedra Aonde fica o... NPC Que dá pra gente o estilo de luta Então o negócio é Seguir nessa direction agora Vamos lá Vamos... Vamos nessa direção E vamos falar com ele aqui, ó E já vamos pegar logo O estilo de luta elétrico Tá certo? Tipo, o estilo de luta elétrico É legal Mas eu acho que pra upar Do jeito que a gente tá upando O Sharkman, ele é o melhor Por eu acreditar que ele bate Tipo, um pouquinho mais rápido Tá ligado? Mas também no... Nossa senhora Tá tendo trovão Aqui na subem Meu Não sabia que dava pra fazer aquilo ali Que a gente fez Enfim, mano Agora a gente finalmente pode dizer Que oficial Estamos na penúltima ilha Até porque Que nem eu falei Isso daqui meio que Não conta, né? Isso daqui pra mim ainda conta Como o Skype é V1 Só, tipo Tem muita gente que considera Como V2 Porque você começa Com as missões ali, né? Mas aqui a gente tem Muito rolê Porque, cara A gente tem as missões E ainda tem lá Então você vai ficar Bastante tempo aqui Eu acho que de todo Acho não Tenho certeza Que de todo o primeiro mundo Esse aqui é o lugar Que você mais fica Tem o vulcão lá Mas o vulcão Eles fizeram aquele esquema De adicionar os NPCs agora Porque antes não tinha NPC, né? Antes você, tipo Tinha que ficar derrotando os bosses E era meio meme, né? Mas agora Que tem os NPC lá Tipo, eles meio que dividiram Naquele tempo Que você ficava, tipo Derrotando os bosses lá Então Não mudou muita coisa Agora aqui Você vai ficar, tipo Desde a parte ali de baixo Você fica do 450 E se eu não me engano Você só vai sair daqui No 625 Por aí, mano Eu sei que é muito level Bom Vamos Continuar aqui A caça E olha A upação aqui A upação tá como? Daqueles piques Que vocês estão ligados Eu já tô level 531, né? Vocês tinham me visto aí Level 500 Eu só tô finalizando Essa última missão Porque eu quero enfrentar Aquele cara ali Que ele é o Wiser, né? Ele é Ele é o líder Desse povo aqui Eu não lembro se é Se é Xandia mesmo Que eles chamavam Enfim Que basicamente Esse era o povo Que vivia na ilha, né? Antes dela subir pro céu Quem assistiu One Piece Sabe exatamente O que eu estou falando Vamos terminar de derrotar Esses Meliantes aqui agora, ó A gente foi pra 533 E pra poder fumegar melhor agora Eu vou simplesmente Marcar a minha ida, né? Pra última parte aqui Do Skypie V2 Derrotando o Iceper, né? Que é aqui o O bossão, né? Então já vamos ativar O hack da observação Vou bater nele o máximo Enquanto o meu hack da observação Não Não Acaba E vamos lá Cara, eu não gosto muito Dos outros estilos de luta, tá? Tipo, o meu estilo de luta Favorito mesmo É o É o O Black Lag Porque, tipo, mano Por que que é o Black Lag, João? Porque simplesmente, rapaziada O Black Lag, ele não espalha, tipo Os NPC Igual esse daqui espalha Tipo, não manda tão longe Tipo, todos os outros Tipo, manda longe E tals Eu não gosto muito disso, tá? Por isso Por isso que eu acabo preferindo O Coisa Vamos terminar de derrotar ele aqui Tá, vamos lá Agora é só a gente finalizar aqui no soco E pronto Olha Ganhamos a bazuca dele Nossa Ganhei 4 levels E ganhamos a bazuca Caramba, mano Isso aqui, tipo, tinha uma pequena probabilidade De vir pra gente E veio Agora a gente tá level 537 É Eu não lembro exatamente Quanto Quanto que a gente Precisa pra loguia funcionar aqui Eu, sinceramente, acho que já tá funcionando, tá? Porque Já tô com 12 levels de diferença Não é possível que não vai tá funcionando Ah, tá funcionando Coisa linda Coisa boa Agora a gente só falta terminar Esses NPCs aqui Aí aqui na frente tem esses outros E lá no fundo tem o poderosíssimo Enel Então, mano Vamos continuar aqui Tem dobro de XP E muito farm pela frente É Chegou o momento da gente se despedir aqui de Skype a V2 Na verdade já era pra eu ter ido Pra Última ilha A fonte, né? Já faz um tempinho Mas eu tô aqui pra aproveitar O dobro de XP, né? Porque eu tenho um minuto e pouquinho E, tipo Se eu saísse, mano Ai, vacilei Porque se eu saísse Basicamente eu ia perder esse bônus de XP Dobro de XP que eu tenho Tipo, no meio do caminho Tá ligado? Então, qual que foi a ideia? Falei, mano Vou simplesmente pegar E vou gastar agora Tá ligado? Faço as missãozinhas ali E Vral na diagonal Ai, usa o dash Ah, mano Tomei muito dano aqui, cara Tomei muito dano aqui Tá, eu tenho que matar ele em 57 segundos Tá Errou o ataque Cara, esse pisão aqui Pode dar muito ruim usando essa porcaria Tá, ele errou ali Ai, quase Não Aí, meu parceiro Derrotamos Com todo o sucesso do mundo E acho que agora Eu finalmente posso Zarpar daqui, né, mano 2.400 e... 2... Nossa 643 Não sei porque eu falei isso, mano Mas beleza É... Vou... Vou cair aqui Que eu acho que é mais fácil cair aqui, né, mano Deixa eu ver pra onde que tá Tá indicando pra lá Mas pra onde que tá ele aqui? Tá, rapaz É muito alto, mano Não lembrava que era tão alto assim Bom Vamos ali pegar o nosso barquinho E partir o fonte Tá Agora aqui é a última ilha, mano Daqui agora só, mano Segundo mundo Segundo Cia, né E pra gente poder pegar Segundo Cia aqui A matemática já é um pouco diferente A gente precisa pegar 700 aí De level E faltam exatamente 57 Depois dessa ilha A gente não vai pra mais nenhuma Tem a missãozinha, né Que é pra ir pro segundo Cia Mas de uma forma geral mesmo É... Só isso aqui A gente vai ficar por aqui, né Eu não vou trocar os NPCs que eu vou derrotar Porque os outros tem haki Então a gente não precisa Finalizo nesse E, mano, vamos lá Que faltam 57 levels E... Contando É, meus amigos Só tá faltando aquele golinho Só aquele tiquinho pra gente chegar Né? No segundo Cia E, na verdade Ainda faltam algumas outras coisas Bom Falta dois levels aí Pra mim E simplesmente, né Na verdade Um level e meio E tem... Olha quem tem aqui Pra mim poder enfrentar Little Frank, né, mano Lo famoso Le... Le pedoreiro Ai, eu errei o ataque Não acertei? Ih, já começou Já começou Já começou Cara, o pior É que o... O haki da observação Ele não... Ele não esquiva Ai Não pegou Ele não esquiva Então, tipo, isso é meio ruim Opa Achei que ele ia peijar ali, né Fazer pum pum E, na verdade Isso aqui Quem assiste o anime Sabe, né Que é, tipo, é só... É só gás refrigerante Vamos tentar dar uns... Um socão nele aqui Pra ver o que acontece Aí, Mac Tipo, eu gosto de dar esse soco, mano Porque, tipo, dá... Dá um dano massa, tá ligado? Essa aqui é a verdade Nossa, ele errou Boa Aí foi bom pra mim Vamos usar o solo elétrico Aqui pra jogar pra longe Vamos dar o pisão Toma Fumaça aqui Esse ataque da fumaça Eu gosto bastante Porque ele dá muito dano E... Tamo indo bem contra ele, cara Tá Ai, pisão Pisão aqui deu ruim Pisão aqui deu ruim Tá, já joga pra cima Ah... E aí eu... Aí... Eu não imaginei que ele ia usar esse ataque Ele não tinha usado até agora, na real, mano Tá, mas isso aqui não tem problema Não A gente consegue chegar ali no... No Frank rapidinho Resolver esse BO Eu espero... Deixa eu ver quanto de XP eu vou ganhar Dez... Dez milhão Dez milhão Eu acho que, mano Eu acho que se pá ainda não vai ser o suficiente Pra poder derrotar ele, né Mas vamos ver É pra... Pra subir Ah... Pera Mano, ficou faltando Trinta mil de XP É isso? Vamos derrotar aqui o Parcerovski Mano, não é possível Não é possível Ah... Vinte mil Nossa, mais um aqui Nossa, dois... Ah... Tá destacanagem E agora sim, mano Finalmente Segundo mar Level 700 Estamos mais pronto do que nunca E cara Pra eu poder vazar daqui Eu tenho que seguir tipo um... Um... Meio como se fosse uma historinha, né Tanto que vocês podem ver ali Que já tá pedindo pra eu ir lá pro... Pra prisão Que a prisão, ela fica... Ainda bem que fica aqui do lado, né Mas pra gente poder fazer o esquema Inclusive, é um dos NPCs que tipo assim Não serve pra nada Ele só serve necessariamente pra isso, né Que é o NPC que fica aqui No nosso querido E bonito E digníssimo E... Prisão Então já vamos... Vamos vir aqui Com licença Com licença Com licença Chegamos aqui Aí o que a gente precisa fazer? Precisa falar com esse cara aqui Que é o militar Né Conversando com ele Ele vai falar pra gente Que... Que tem um rolê e tal E... Ele vai dar essa chave aqui pra gente Ó Vocês podem ver que a gente Tá com uma chave aqui Pequenininha Que a gente usa lá na Ilha do Gelo Chegando aqui Tu vai colar aqui, ó Cachavola E nisso vai tá o... O Alkid aqui, né mano Você já vai chambrar ele na porrada E o legal desse... Desse boss aqui É que ele só serve pra isso E ninguém consegue te ajudar A derrotar ele, tá Ele dá pouquinho dano Ele não dá tanto dano Ele é mais pra tipo Realmente você derrotar, né Só pra fazer a questzinha aqui de... De sagaz Não é pra ser algo muito difícil Eu já no caso Já acho ao contrário Mano Tinha que ser difícil mesmo Tinha que ser difícil mesmo Ah Negócio pra ir pro segundo mundo Tem que ser um negócio tipo Mano Que você quebra a cabeça ali e tal Né Mas assim Quem sou eu pra falar alguma coisa, né Quem sou eu? De Joãozinho De Game Nelson, né mano Então já vamos Pular aqui Eu tô meio que no tipo No torneio aí Lutando contra ele Porque você já tá ligado, né A gente vai derrotar ele aqui Amassar Nisso ele vai contar uma história Vai falar que o do Flamengo Não sei o que É... Biriri parará Parará pururu E ele vai pedir pra você falar de novo Lá com o detetive Que é o cara que você falou Antes de vir pra cá Então a gente tem que voltar ali pra prisão Meu jogo Ele simplesmente fechou E eu quero ver se dá pra continuar a missão É... Daqui Deixa eu ver Que é interessante Ah tá Então dá pra gente continuar É tipo assim Não necessariamente a gente precisa É... Refazer tudo de novo Isso é bom Isso é bom Até eu tinha derrotado o boss ali Enfim Agora meu parceiro A única coisa que tu precisa fazer É de fato Ir pro segundo mundo Mas aí é que tá um pequeno grande problema Porque eu, Joãozinho Falei que só iria pro segundo mundo Quando eu terminasse 100% De fazer tudo que dá pra fazer Aqui no primeiro mundo E pra gente poder fazer Ainda faltam mais algumas coisas Então, mano É... Eu vou lá Só pra passar a vontade E voltar Porque, mano Promessa é promessa A gente não pode ir pro segundo mundo Sem... Sem ter terminado tudo Enfim Depois de você ter feito isso Eu gosto de ensinar Porque daí, né Quem ainda não foi pro segundo mundo Tem a oportunidade de ir, né Você vai chegar Vai vir aqui atrás Vem Vai Acelera Aqui atrás você vai falar com o Experiente Capitão E pronto Ele vai levar você Pro segundo mar